Olá, boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui com vocês. Alguns não estavam conseguindo entrar, porque no link a gente mandou, ele criou reticências e aí, na hora que clicava lá, ele não entrava. Eu mandei de novo o link, mas está tudo resolvido, o pessoal está entrando novamente. Eu vou, enquanto o pessoal chega, a gente vai fazer a devolutiva da prova com vocês, parabenizá-los, né, uma grande maioria de vocês saíram muito bem na prova, e a prova, a partir de hoje, né, a um minuto, ela ficou disponível, as notas de vocês, então, vocês, vocês podem olhar lá e observarem quanto que vocês tiraram da nota, mas, pelo organograma que a gente passou, a gente pegou, as notas, historiograma, aliás, as notas foram relativamente boas, tá? Professor, boa noite, tudo bem? Sim, pode falar. As notas serão disponibilizadas no portal do aluno? Sim, amanhã para quarta-feira, tá? É a Irene? É a Renata, obrigada. A Renata, tá? Por que que não foi disponibilizados, né, porque é o seguinte, teve pessoas que ainda foi, teve pessoas que foi, que fizeram matrícula no decorrer da semana, ainda regularizaram a situação no decorrer da semana, e aí fizeram a prova, mas não deram tempo de fazer o trabalho, então, o trabalho, ele está marcado para hoje, o encerramento dele, às 23 horas e 59 minutos, né? Então, a nota que vocês tiraram na prova é a nota da prova, tá? E aí vai ser acrescido com a nota do trabalho de vocês, que a partir de amanhã eu já vou começar a corrigir e já devo estar lançando a nota para vocês, tá bom? Mas, de uma maneira geral, parabéns para vocês, porque nós tivemos muitas notas boas, muitas notas boas, tá bom? Gente, eu vou conferir, fazer uma devolutiva da prova de vocês, das questões que caíram lá na prova, vou mostrar essa prova aqui para vocês, e depois vocês podem acompanhar e ver lá no portal, lá na prova de vocês, onde vocês erraram, o que que vocês tiraram alguma dúvida? Então, eu estou mostrando a correção aqui para vocês, depois da aula, eu vou postar para vocês a correção da prova lá no liceu, tá bom? Se tiveram alguma dúvida, então, vocês vão procurar individualmente, para a gente fazer a discussão aí da questão, eu faço a análise individualmente de cada aluno, aqui não dá para a gente fazer a não ser mostrar a prova, beleza? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a prova. Professor, e como é que a gente faz para ver a nossa prova que a gente já fez? É só clicar lá. Não aparece. Eu vou, eu vou ver se eu mando o tutorial para vocês, quem está falando? É a Renata ou a Emirene? É a Cristiane, professor. Ah, desculpa, é a Cristiane, tá? Mas é só clicar em tentativas e ver a prova, na hora que você você clicar lá, ela aparece. Mas eu vou pedir um tutorial e vou postar para vocês no grupo, para vocês olharem a prova, tá bom? Olha, a prova de vocês, a prova de vocês tiveram 14 questões, 14 questões. Eu estou mostrando ela aqui para vocês, tá? Vou mostrar para vocês e ela está disponível, e ela estará disponível lá para vocês olharem tudo direitinho, esta prova aqui para vocês, tá? É importante vocês pegarem a prova e olharem e verem quais as questões que vocês marcaram, tá? Não dá para mim falar aqui para vocês, ok? Qual que é a questão taxativa aqui, por exemplo, aqui está marcado letra A para vocês, tá? Mas essa é a resposta correta. Mas acontece que na prova de vocês, ela randomiza. O que que acontece? A questão é a mesma, mas só que essa questão letra A, ela pode cair na letra D ou cair na letra E e assim por diante. Então, aqui está a resposta correta, eu vou até tirar isso aqui daqui a pouco, tá? Eu vou tirar essa resposta aqui, assim, tá? E aí vocês procuram lá e olha direitinho, e aí pode fazer o comentário da prova. Então, eu vou ler rapidamente aqui aqui para vocês a nossa prova, corrigindo ela com vocês, e depois vocês acompanham na prova de vocês lá, ok? Prova, a questão número um. A capacidade eleitoral ativa traduz-se no direito de poder votar, de participar de referendos, plebiscitos, de procuração popular e de apresentar o projeto, e de apresentar projeto de lei popular. Ou seja, intervenções ativas diretas do cidadão na vida política do país, a qual depende da inscrição da justiça eleitoral. Assinale o direito político a qual o enunciado acima se refere. E aqui eu já vou fazendo comentário com vocês. Bom, de acordo com esse enunciado, esse direito político que nós estamos perguntando aqui, ele se refere à capacidade de alistabilidade, tá? Então, essa é a resposta correta. A letra B diz aqui, é o direito do sujeito de candidatar-se, e o direito dele candidatar-se é um direito de capacidade eleitoral passiva. Lembrando aqui que o próprio enunciado já está falando de capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral passiva, então, é uma alternativa que está errada. A ineligibilidade é uma limitação do direito dele se candidatar, não tem nada a ver, porque já que ele está participando de plebiscito, referendos, de propor ação, essa pergunta não está relacionada com a capacidade da pessoa de se eleger, ok? Vocês estão vendo a prova, né? Estão vendo a prova normalmente, né? Beleza. Estou permitindo o pessoal entrando aqui. Votabilidade. Votabilidade é a capacidade de votar, não tem nada a... Votabilidade é um neologismo. Neologismo é uma palavra que se dá um significado diferente, uma conotação diferente dela. Neste caso aqui, não está relacionado com o assunto nosso aqui, ok? Vamos lá. E a capacidade eleitoral ativa, com substanciada no texto aqui, é o direito de votar, ou seja, o direito de alistamento eleitoral, tá? Então, a resposta correta seria a alistabilidade. Questão número dois. Questão número dois diz, a Constituição Federal, de 1988, estabelece como regra geral, que são inalistáveis e inelegíveis, como ex-leitores, quem, né? Então, quem são inalistáveis e inelegíveis? Os analfabetos, eles são inelegíveis, mas podem alistar-se como eleitores. Então, aqui, ó, está perguntando as duas condições, quanto às duas condições, tá? Então, essa alternativa está errada, tá? Bom, os maiores de 70 anos, bem como os menores de 16 e os menores de 18, possuem um alistamento, e o voto facultativo. Então, a letra C e D estão erradas. Não há qualquer previsão constitucional para as limitações políticas em relação à religião, a respeito dos princípios da isonomia e laicidade do Estado. Então, a letra E também estaria errada. Então, a Constituição determina que apenas os brasileiros podem gozar de todos os direitos políticos. Por isso, os estrangeiros, eles são inelegíveis e são inalistáveis. Essas são as condições que estão escritas ali. Assinale a alternativa correta. São condições de elegibilidade, dentre outras. A condição principal, e respondendo até a própria questão número dois, é a nacionalidade brasileira e a filiação partidária. Ninguém consegue, ninguém consegue eleger-se se não estiver participando de um partido político, tá? E se não for brasileiro, lógico, tá? Veja um comentário aqui, nós estamos colocando aqui. A idade mínima para disputar o cargo de vereador é de 18 anos, 30 anos para governador e vice-governador, 35 anos presidente e vice-presidente. Nesse sentido aqui, gente, as condições, então, das letras B, C e D estão todas erradas. E, de acordo com o artigo 14, parágrafo 3 da Constituição, são condições de elegibilidade a nacionalidade brasileira e a filiação partidária. Depois podem conferir lá na Constituição. São condições de elegibilidade na forma da lei, tá? O pleno exercício dos direitos políticos, o domicílio da circunscrição, tá? São as duas principais características. Esqueci aqui, neste caso, neste caso aqui... Neste caso aqui, a idade de 21 anos para vereador. Veja que na resposta de Simo já está falando, que a idade mínima para vereador é 18 anos. Então, o comentário, segundo a Constituição Federal, são condições de elegibilidade, dentre outros, o pleno exercício dos direitos políticos, o domicílio da circunscrição e a idade mínima conforme o cargo. Para o cargo de vereador, a idade será de 18 anos. Então, os itens 1 e 2 estão corretos. E a resposta, a letra é... Número 5, Pedro, de 18 anos, pretende ser candidato a vereador. É brasileiro naturalizado, está no pleno exercício dos direitos políticos, está afiliado ao partido político e tem domicílio eleitoral no município limítrofe àquele em que se pretende candidatar-se, tendo, portanto, pleno conhecimento da realidade social. À luz da sistemática constitucional, Pedro, preenche todas as condições de elegibilidade existidas, não preenche a condição de elegibilidade baseada no critério etário, não preenche a condição de elegibilidade consistente no domicílio eleitoral, não preenche a condição de elegibilidade consistente da nacionalidade brasileira nata, não preenche as condições de elegibilidade consistente no critério etário, né? Então, a letra A, a questão aqui, já no próprio enunciado fala, questão limítrofe, tá? Ele está bem no limite. Então, segundo a Constituição Federal, são condições de elegibilidade, entre outros, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, a filiação partidária, a idade mínima para o cargo de vereador de 18 anos e o domicílio na circunscrição. Então, ele não pode morar em outro domicílio do qual ele não faz parte da circunscrição, apesar desse limite, apesar de, de acordo com esse enunciado, o município está bem no limite da circunscrição, tá? Seis, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Para todos aqueles que são maiores de 18 anos, tá bom? Para os maiores de 18 anos até os 70 anos de idade, tá? Mas veja que nessa opção não tem aqui, então você teria que escolher dentre essas que estão em um enunciado, estão nas respostas. Maiores de 75 anos? Não. Maiores de 18 anos? Sim. Maiores de 16 e menores de 18 anos de idade? Analfabetos... Analfabetos... Pessoal vai chegando, né? Analfabeto, maiores de 70 anos? No comentário. O alistamento e o voto são facultativos para maiores de 16, menores de 18, analfabetos e os maiores de 70 anos, tá? Então as alternativas A, C, D e E estão erradas. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menos de 70 anos, tá? Não é condição... Não é condição de elegibilidade. A idade mínima, 16 anos. Inclusive já foi até trabalhado nas outras questões. Para você ser elegível, você tem que ter no mínimo 18 anos e participando de um cargo e concorrendo para o cargo de vereador. Caso contrário, você não terá condição de elegibilidade. Precisa ter nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral e o domicílio eleitoral na circunscrição. Observem, gente, que uma resposta dessas, de uma questão, vai sempre indicando e respondendo a outra, dando subsídio para tudo isso, né? Comentário. Segundo a Constituição, são condições de elegibilidade, tá? Na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral da circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima, aí tem as idades mínimas, né? De 35, 21 anos, juiz e 18 anos como idade mínima. Então, a idade de 16 anos para o alistamento, para o alistamento, é facultativo, ok? A outra questão... A outra questão, os direitos políticos no sistema constitucional brasileiro compreendem, tá? O alistamento, o alistamento, compreendem o alistamento não obrigatório e o voto, e o voto obrigatório? Gente, o alistamento é obrigatório. Se não fizer o alistamento obrigatório, você não tem nem direito a votar. Porém, o eleitor deve se vincular a uma circunscrição eleitoral, havendo relação com o seu domicílio, o qual não se confunde com o seu domicílio civil. A questão é aqui, ó, não obrigatório. São exercícios... São exercidos apenas pelos brasileiros natos, desde que presentes os requisitos do domicílio eleitoral, alistamento, idade mínima, ausência de condenação criminal, condições de elegibilidade e ausência de hipóteses de ineligibilidade. Então, veja bem, veja bem, tá? Essa questão aqui está errada. Olha o comentário. O alistamento é obrigatório no Brasil, tá? O alistamento é obrigatório e brasileiros naturalizados e portugueses, equiparados, também gozam de direitos políticos, tá bom? Então, através... Letra C, estão entre os direitos fundamentais e se manifestam, além das eleições para os cargos públicos, através de previsito e referendo, e a necessidade de prévia consulta à população para elaboração das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral não precisam de consulta popular. Então, esse que é o problema. E aqui, nessa questão, está afirmando que sim. Letra E, está relacionado unicamente com a cidadania ativa, sendo um dos pilares do Estado democrático de direito, não existindo a possibilidade de suspensão de direitos? Bom, primeiro que há a suspensão, sim, de direitos. Os direitos políticos, eles são ativos e passivos. Na questão 1 e 2, nós falamos isso. E podem ser suspensos ou perdidos, tá? Jamais caçados. Caçados só em países que têm uma ditadura, um governo autoritário, uma ditadura militar. Algumas constituições que assim o dizem. Segundo a Constituição Brasileira, são condições para elegibilidade, é certo, filiação partidária, alistamento eleitoral, nacionalidade brasileira, domicílio eleitoral e idade mínima de 18 anos para todos os cargos públicos. O erro aqui está em todos os cargos públicos, já que a condição mínima para isso é, a condição mínima para isso, tá? É de 18 anos. Analise as informações a seguir. João Brasileiro Nato pretende candidatar vai ser vereador do município de Palmas. Nesse sentido, são condições de elegibilidade, o pleno, o pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, está afiliado a um partido político e ter a idade mínima de 30 anos. Vejam, é a mesma questão, mas nós só estamos modificando aí alguma coisinha, data, trocando uma palavra por outra, então, é ter a idade mínima de 30 anos. Não, a idade mínima é para 18 anos para concorrer ao cargo de vereador. Já falamos disso daí. A 11. O alistamento eleitoral ocorre mediante a qualificação e a inscrição do eleitor. Em relação ao tema, assinale alternativa correta, tá? A alternativa correta é a última. O conceito de domicílio para o direito eleitoral é muito mais abrangente do que o de domicílio para o direito civil. Trabalhamos isso aí constante, exaustivamente, nas aulas, afirmando isso, que tem uma diferença muito grande a respeito disso daí, tá bom? 12. De acordo com a lei orgânica, são condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei. ter ensino fundamental, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral e idade mínima de 16 anos. Então, nessa questão aqui, a número 7 está errada e a número 1. A número 7 está errada e a número 1. Então, por eliminação, vocês já poderiam, vocês poderiam ir observando aqui. Mas, vejam, as condições de elegibilidade constitucionalmente previstas são nacionalidade brasileira, pleno uso dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio e circunscrição, filiação partidária e idade mínima de 18 anos. Então, a resposta correta é 2, 3, 4, 5 e 6. A 13. Sobre os princípios do direito eleitoral, analise as assertivas ou as questões abaixo. No sufragio universal não são admitidas não são admitidas restrições tais como em razão de etnia, riqueza ou capacidade intelectual, admitindo simplesmente as limitações. Restrições, não. Lembrando que um sufragio é universal. O próprio nome já está falando aqui, tá? O princípio da isonomia do direito eleitoral visa garantir a todos os concorrentes as mesmas oportunidades na carne dos políticos eletivos, sendo vedada a exclusão de candidatos nos debates de televisão, independente da representatividade do seu partido. Ok? A ideia da isonomia é justamente essa. O princípio da anualidade não se aplica às jurisprudências do TSE, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as decisões judiciais não são normas. Vejam, gente, não se aplica às jurisprudências do TSE. Essa questão está errada, tá? No Brasil, a representação política se faz por meio de partidos políticos, sendo uma das condições de elegibilidade e afiliação partidária, ou seja, o monopólio das candidaturas das candidaturas pertence aos partidos, não existindo no sistema brasileiro a possibilidade de candidaturas avulsa. Então, então, a questão um, dois e quatro são, são as questões corretas, tá? No sistema eleitoral brasileiro, o voto apresenta as características de personalidade, quer dizer, é de cada pessoa, é único, né? De obrigatoriedade, todos nós temos que votar, que estão escritos, que estão, que são estáveis, né? no princípio da liberdade, além de ser secreto, discreto, direto, periódico e igual. Sobre isso, associa as duas colunas, relacionando as características do voto, personalidade, periódico, liberdade e igualdade, né? Então, a resposta correta é quatro, um, dois, quatro, dois, um. O eleitor poderá escolher entre os candidatos e partidos que se apresentam e também poderá votar em branco ou anular o seu voto. Então, ele tem liberdade para votar e escolher o seu candidato e assim por diante, né? O voto tem o mesmo peso para todos os eleitores, e aqui no Brasil é diferente, né? Nossa eleição tem o mesmo valor. Então, o voto meu é o mesmo da Cristiane, da Daniela, da Emirene, do Altemar, e assim por diante. É vale um para um, tá? Para votar, é necessário que o eleitor se apresente pessoalmente para exercer seu direito, não sendo admitidos votos por procuração, ou seja, tá? É personalidade, personalíssimo. E, por último, o voto deve ser exercício de tempos em tempos, ou seja, a cada quatro anos o eleitor vota nas eleições municipais e federais. Ok, gente? Tá aqui. Beleza? Então, esta é a nossa prova, tá? Essa prova, vocês vão ler os comentários dela, vocês vão pegar estes comentários e vão analisar. Se tiver alguma incoerência, alguma coisa que, porventura, pode ter dado errado, é só me contactar, e aí eu entro e converso com vocês, e a gente e a gente faz a gente faz as 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 devidas correções. A prova valeu 70 pontos, nós tivemos 14 pontos, nós tivemos 14 questões, cada questão valia 5 décimos, né? 5 pontos, cada questão. E aí você multiplica por quantas questões. Se você tirou 63, aliás, desculpa, se você acertou 11, você tirou 55. Se você tirou, acertou 12, você acertou, tirou 60. Na prova, tá? Isso não é sua nota final, porque a partir de amanhã eu estou corrigindo os trabalhos, porque os trabalhos podem ser entregues ainda hoje até a meia-noite, tá bom? Outra coisa, gente, é... Mas aí, pegou, professor, o senhor já corrigiu os trabalhos. Não, não, eu estou corrigindo, mas eu não corrigi... Porque a minha... A minha nota, por exemplo, tá 87. A sua nota tá 87? Né? Não, quem está falando é? A Ingrid? Cristiane. Ah, Cristiane. Não, não pode ser isso, né? É, ela está marcando, ela está marcando, deve ser, é o que o Maicon tá falando aqui. Eu estou, eu vou olhar lá direitinho, e aí você acertou 85% das questões, porque ela marca as porcentagens, tá bom? Ok? Aí eu estou olhando já já, mas é por aí assim, tá? Eu entendi agora, obrigado, professor. Gente, olha aqui, a prova de vocês, a prova de vocês, eu estou com a Constituição na mão. A prova de vocês foi uma folha da Constituição, tá? Uma folha da Constituição, aqui, essa folha aqui, artigo 12, 13, 14 e 15, que cabe em uma folha praticamente da Constituição, uma, ninguém deu uma prova pra vocês com uma folhinha, eu comentei artigo com artigo com vocês e pra quem assistiu as aulas, a maioria, é lógico, assistiram as aulas e saíram muito bem. Então, no artigo 12, fala da nacionalidade, tá? No artigo 12 e 13, fala da nacionalidade, no artigo 13, fala dos direitos políticos, que é os direitos de elegibilidade e ineligibilidade, tá? E nos artigos 15 e 16, fala na perca desses direitos políticos, tá? É uma, foi uma folha, tá? E, inclusive, inclusive também, nas questões nossas, nas questões nossas, que eu passei pra vocês, que vocês fizeram, vocês poderiam ter utilizado os slides, nos slides tinham todas as respostas e aqui, nesta uma folha tinha todas aqui, todas as questões. A gente, quando faz uma pergunta pra vocês, a gente querendo a resposta. Muita gente, tá? Muita gente foi, é, buscar os comentários, foram buscar, copiaram leis, e eu tô corrigindo alguns trabalhos, teve gente que copiou a lei que trata sobre elegibilidade, gastou aí quatro folhas, não precisava disso, a gente transcreveu a lei, não precisa. Então, esse trabalho aqui, você conseguiria fazer com duas folhas. Teve gente que fez com vinte, né? Deu trabalho, então, e foi, nesse sentido, também foi bom que aprendeu, né? Mas, é ótimo, foi ótimo, tá? Mas, vocês precisam aprender, muitos de vocês, a ler a Constituição. Tudo que o professor de vocês trabalha aqui, ele trabalha a Constituição, tá escrito na Constituição primeiramente, tá? Então, é importante vocês, é importante vocês, é, é importante vocês observarem isso daí, ok? A Constituição, Beleza? A Constituição. Hoje, agora, nós vamos falar com vocês os direitos políticos, tá? Eu queria mostrar para vocês, ou, desculpa, eu queria, nós vamos falar com vocês os partidos políticos, tá? Os partidos políticos, gente, está no artigo 17. Então, o motivo das duas próximas aulas nossas é o artigo 17 e o artigo 18, tá? Artigo 17 e o 18. É a metade de uma folha dessa aqui, de todos os artigos. Tudo que eu vou falar aqui para vocês está aqui nesse artigo. então leiam. É matéria da prova de vocês para a próxima prova, tá, gente? Aqui, dos partidos políticos, são, são, do artigo 17, tem quatro parágrafos e do artigo 18 e 19, mais quatro parágrafos, tá bom? Então, nossa aula vai ser assim, beleza? A gente vai estar trabalhando com vocês isso aqui, hoje. Joia? Então, vamos lá. Eu vou, eu vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Ah, esses slides que eu vou mostrar para vocês, nós não vamos utilizar todos eles hoje, porque não dá tempo, tá? Nós vamos gastar umas duas aulas, hoje e a de semana que vem, falando sobre direitos políticos, sobre partidos políticos. Por que isso? Porque os partidos políticos são fundamentais nesse processo, no processo político partidário eleitoral. Os partidos políticos, eles servem de elo de ligação entre o povo e o Estado. E os partidos políticos, eles influenciam muito no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa sociedade. Muitas vezes, nós não percebemos a influência desses partidos políticos, né? Mas, e está muito relacionado na nossa vida diária, cotidiana. Portanto, nós vamos fazer, eu vou apresentar algumas características desses, dos partidos políticos. Eu vou trabalhar aqui com vocês, esses partidos políticos, e, na outra aula, nós devemos terminar de falar sobre os partidos políticos e vamos já discutir a finalidade do partido político, para que serve o partido político, quais são as funções desses partidos políticos, políticos, por que que se exige a condição do sujeito aqui no Brasil participar de um partido político para ser candidato, por que que é que os partidos políticos são os nossos representantes, e por que que é que nós não nos sentimos representados por esses partidos políticos, por que que nós não nos importamos com esses partidos políticos, são discussões pertinentes, e nós vamos estar discutindo com vocês, nós precisamos estar discutindo. Principalmente, nos últimos dez anos, nossa sociedade tem sido marcada de maneira muito negativa, por problemas de impeachment, por exemplo, por problema de corrupções, nós temos várias operações de combate à corrupção, como a Lava Jato, que é a mais séria, que é a mais séria, não, que é a mais, que é a maior delas e que está aí presente nos nossos dias, a Operação Zelote, algum tempo atrás teve um mensalão, teve um mensalino, então, tudo isso influencia, influencia no momento em que nós estamos vivendo, nós vamos estar discutindo alguns desses problemas com vocês. Joia? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês alguns destes, alguns, então, desses, alguns slides, aliás, eu vou mostrar só um slide, porque não vai dar tempo para a gente falar, e sobre os outros, na outra aula a gente vai comentando sobre eles, tá? Todos esses slides que eu vou mostrar aqui para vocês, ele está lá no Moodle, basta vocês clicarem e se quiserem acompanhar e não saem da aula. Veja, eu vou utilizar esse slide. Esse slide aqui, ele é bem grandinho, inclusive, tá? Esse, opa, esse slide aqui, ele pode ser utilizado para, inclusive, corrigir a prova, tá bom? De vocês, se vocês quiserem, tá? Aí, estão os conceitos de direitos políticos, tá? Falamos com vocês, está na prova, a expressão máxima do direito, desses direitos políticos expresso no sufragio, tá? Que é o plebiscito, ação popular iniciativa, referendo, tá? O que são esses direitos, as qualidades, o que são os direitos políticos, os tipos deles, nós já falamos com vocês, soberania popular, direito e nacionalidade, a cidadania, o sufragio, o voto e o escrutínio, tá ok? Vocês podem, aqui tem alguns conceitos que já trabalhamos com vocês, falamos aí sobre a nossa constituição do artigo 1º, e ainda falamos isso no artigo 14 também, que fala sobre, sobre o nosso regime democrático, né, e aí pode ser de democracia representativa, democracia direta, ou semidireta, ou participativa, tá? As modalidades dos direitos políticos, que são ativos e passivos, tá? e o direito de subjetivo de participação desse processo político, que é o direito ao sufragio, aos votos nas eleições, direito de elegibilidade, direito nos plebiscitos, referentes, participação popular, ação popular, organizar e participar dos, de partidos políticos, tá? Esses são os principais aqui. Aí tem aqui a capacidade eleitoral ativa, que está expresso lá no artigo 14, no parágrafo primeiro, nas alinhas A, B e C, etc, tá? Tá? Aí fala do voto nosso, inclusive tem aquela questão direto, secreto, universal, periódico, livre, personalismo e igualitário, a capacidade eleitoral passiva, que são, na verdade, as condições de elegibilidade, fala da nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos, o ambiente eleitoral e etc, e etc, tá? Tá aí o resuminho básico para vocês, e aí vocês podem acompanhar isso daí, tá? As condições de ineligibilidade são aquelas condições absolutas e relativas, onde as pessoas se tornam inelegíveis, tá? Para tantos, opa, aí, aqui, a perda e a suspensão dos direitos políticos que está expresso no artigo 15, tá bom? Aqui, é um estudo de caso que vocês podem olhar aí, tem uma questão aqui, inclusive, a Emirene tinha me perguntado, citou um exemplo, uma aula de um político, nossa, sobre um político lá de Pirinópolis, tem aqui também, tem, e os partidos políticos que nós vamos falar aqui com vocês, ok? Deixa eu deixar uma aula de entrar, ok, vamos lá, eu vou definir, gente, os partidos políticos, tudo que eu vou falar aqui, está aqui na Constituição, neste pedacinho, neste pedacinho aqui, é um pedacinho, neste pedacinho, vejam, são quatro, é um artigo que tem quatro parágrafos e três incisos, quatro parágrafos e quatro incisos, tá? Vocês precisam estudar e ler isso daí, é a base, é a referência, daí nós temos a lei, daí nós temos a lei 9096, barra 95, que define os partidos políticos, e daí nós temos aí a lei 2034, de 2009, que define, que vai definir e explicitando o que vem a ser esses partidos políticos, tá? Mas a base principal é a nossa Constituição, tá? Vocês são estudantes de direito, precisam fazer o uso constante disso daí, tá bom? Vamos ver se alguém chegou aqui. Bom, vamos lá. Olha, a partir... Opa, chegou outro. conceito de partidos políticos. Olha, nós vamos mostrar aqui um slide para vocês, e aí eu vou falar da origem dos partidos políticos, quando foi a primeira vez que foi setado um partido político, foi lá na Idade Antiga, entre os gregos, depois nós vamos falar sobre a concepção moderna, sobre a origem moderna desses partidos políticos aqui no Brasil, tá? Desculpa, na Europa, na Inglaterra, basicamente, depois na França, até chegar aqui no Brasil, e nós vamos discutindo as consequências da atuação dos partidos políticos nesse sistema político-partidário que nós temos hoje. Ok? Então, vamos lá. Um conceito para partidos políticos. O conceito é o conceito é uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder de mantê-lo ou de menos de mantê-lo ou ao menos de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposição. Vocês lembram quando vocês estudaram o professor Teberge que Maquiavel escreveu aquele livro O Príncipe e falou que a arte da política era conquistar e manter o poder conquistar e manter o poder que a grande virtude do príncipe seria conseguir fazer isso. Bom, a democracia ela se desenvolveu ela criou ela se desenvolveu mais ela se tornou muito mais importante mas a ideia de Maquiavel ela ela ganha vida em forma na dimensão dos partidos políticos os partidos políticos vão utilizar a própria política com o objetivo de manter o poder tá os partidos políticos não é um mecanismo único e exclusivo da voz do povo de reivindicação ou um instrumento de reivindicação do povo para do povo para o Estado não é somente isso não nós temos um grupo de pessoas que são que fazem parte de partidos políticos que tem como objetivo assumir o poder muitas vezes nós não temos isso colocado no nosso imaginário né e isso tem sido um problema né porque nós pensamos que todo mundo que vai estar ali nos representando está ali querendo o bem único e exclusivamente do povo esse é um erro nosso e esse erro decorre justamente por falta de conhecimento na área tá então o conceito do partido político é justamente esse é um conjunto de pessoas que reúne estão reunidas em um mesmo programa político partidário seja ele por ideologia por posições enfim estão ali com o objetivo de assumir o poder tá de manter esse poder um 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 tempo tá e influenciar a coisa pública através influenciar na gestão pública tá através de críticas de oposições e etc então um partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar coordenar instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar o seu programa de governo tá é vejam esse conceito ainda não é um conceito jurídico ele é um conceito sociológico para quem teve aula aí com o professor Hermerson é ou está tendo aula com ele em sociologia jurídica é vão estudar aí esse conceito de Max Weber inclusive nós vamos dar uma ênfase nisso daqui é esta ideia de partido político é como uma agremiação como um grêmio como um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo que vai se organizar que vai ordenar e que vai buscar a vontade do povo tá é utilizando-se da vontade do povo para chegar ao poder e realizar um programa de governo ali tá bom bom a função dos partidos dos partidos é organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder visando a aplicação de seu programa de governo assegurar tá então veja bem é a busca pelo poder além do mais garantir os direitos e garantias fundamentais do indivíduo então vejam aí assegurar resguardados da soberania popular o regime democrático e o pluripartidarismo a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais da pessoa humana tudo isso aqui está escrito no artigo primeiro do primeiro ao quarto da constituição brasileira tá a nossa constituição diz que nós temos um sistema representativo baseado na soberania popular tá o nosso regime é republicano e a essência deste regime é baseado no pluripartidarismo pluripartidarismo é pluripartidarismo é o que? é a diversidade ou a multiplicidade de diversos partidos tudo isso está expresso no artigo 17 da constituição e nas leis 9096 barra 95 né que é a lei dos partidos políticos e a lei número 20034 barra tá bom? Bom os partidos políticos eles têm alguns alguns princípios do mesmo jeito que os processos eleitorais eles são baseados em cima de de princípios eleitorais os partidos políticos também têm esses princípios que regem a estrutura a conduta o funcionamento desses partidos políticos então o primeiro deles que está expressos aí pra vocês o primeiro deles é o princípio de é o princípio da liberdade partidária tá o princípio da liberdade partidária afirma diz o seguinte que é a liberdade para a organização e criação dos partidos políticos podendo transformá-los extingui-los de aderir ou não a um outro partido permanecer ou não ou desligar-se dele então um indivíduo ele pode aderir a qualquer partido que ele quiser de acordo com a sua ideologia de acordo com a sua religião do seu posicionamento político e econômico dos seus próprios interesses ele é livre ele pode escolher o que ele quiser tá do mesmo jeito ele pode trabalhar dentro deste partido na intenção de transformar este partido seguindo uma outra tendência ou buscando um outro objetivo ele pode trabalhar para extinguir este partido ele pode criar até sair dali e criar um outro partido tá então cabe cabe então o indivíduo ele tem essa liberdade para estar presente dentro de um partido político e os partidos políticos eles têm liberdade de atuação desde que de acordo com a lei né bom além disso tudo ele tem a liberdade de aceitar ou não um sujeito como membro como filiado a ele não é porque o cara tem o direito de querer se finiar um partido que ele vai chegar ali e vai eu quero esse não o nome é submetido tá aos seus corregilionários e a partir dali ele pode ser aceito ou não tá tá bom o segundo princípio é os princípios dos condicionamentos dos condicionamentos à liberdade partidária é os partidos políticos eles podem existir devem existir inclusive aqui no Brasil daqui a pouco nós vamos ver nós não impõe até um um limite de partidos tá mas o partido aqui no Brasil ele não pode ser um partido de uma igreja ele não pode ser o partido da bala ele não pode ser um partido dos banqueiros dos ruralistas eles não podem ser um partido de um estado do estado de São Paulo do estado de Goiás não um partido ele precisa ter um caráter nacional ou seja ele precisa ter atuação na sua esfera nacional então tudo que acontece nos seios no interior do funcionamento do do dos partidos políticos da estrutura do partido político tudo tem que estar relacionado com um caráter nacional daqui a pouco nós vamos falar com vocês das condições de formação desses partidos em caráter nacional quais são os pré-requisitos para que um partido político possa existir e que ele possa ter essa identidade de caráter nacional ou seja de ele representar uma parcela significativa do eleitorado brasileiro ok se ele é o princípio da autonomia e democracia partidária este princípio da autonomia e democracia partidária está expresso no artigo dezessete parágrafo primeiro ele precisa está expresso aqui né é livre a criação fusão incorporação extinção de partidos resguardado o regime democrático o partidarismo e etc e etc e etc tá bom um partido político ele ele é autônomo tá ele tem a autonomia para criar o seu próprio partido então ele tem autonomia no que diz respeito a sua organização no seu funcionamento tá ele pode criar os critérios que ele acha que é interessante para a estrutura organização e funcionamento destes partidos tá bom desde que estes critérios né desde que estes critérios sigam aquilo que foi adotado da emenda constitucional de 52 de 2006 tá que respeite os critérios de escola escolha partidária político partidária e que e respeite os princípios também das coligações eleitorais ou seja daqueles dos requisitos básicos para as coligações eleitorais tá então escolhe-se na estrutura do na autonomia dos partidos políticos podem escolher o sistema que melhor lhes parecer bem para a designação dos seus candidatos né a convenção mediante delegados eleitos apenas para um ato ou com mandatos escolhas de candidatos mediante votação de militância e etc etc então é bem amplo os os direitos quando se respeita os direitos de autonomia democracia partidária e dos direitos das pessoas e do próprio partido político é bem amplo mesmo tá nós vamos conversar e vamos falar com vocês sobre desses requisitos e sobre da amplitude desses direitos tá também os partidos devem respeitar o princípio da disciplina da fidelidade partidária tá inclusive este é um ponto preponderante é este é um ponto preponderante este é um ponto preponderante tá é para a consolidação dos partidos políticos tá devem ter no seu regimento a filiação a fidelidade partidária tá bom inclusive se tiver um ato disciplinar né disciplinar mais sério tá errado e indisciplinar opa vou consertar tá gente é é é é é é o da infidelidade partidária tá é e isso acontece por dois motivos básicos né por atitude ou pelo voto é dentro das diretrizes estabelecidas pelo partido tá é às vezes o sujeito entra no entra vai fazer parte lá é é vai usar determinado partido pra pra buscar uma eleição tá depois de eleito ali ele não respeita é ele não respeita a o partido ou as determinações do partido ou não segue o partido em algumas votações então isso expressa uma infidelidade popular e nesse assunto aí nós vamos fazer discussão na próxima aula quando muitos né muitos entram pra determinados partidos políticos usam de cabide eleitoral vamos dizer assim e depois eles e depois eles depois de eleitos eles saem do partido político e vai para outro partido político né isso daí é um problema sério 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 ok vamos lá de novo bom e existem também os sistemas de controle dos partidos políticos são um número de quatro sistemas de controle desses partidos políticos né os partidos políticos eles têm que cumprir determinados pré-requisitos ele tem que ele tem que ser um elo de ligação ele do povo com o estado ele pode buscar ele pode ter o alvo a busca do poder não tem importância mas ele tem que seguir uma série de controles para que esses partidos políticos não percam o rumo e não se confundam com outras instituições como instituições religiosas ou educacionais por exemplo tá mas é preciso ter um determinado controle na estrutura desses partidos políticos o primeiro desses controles é o controle que nós chamamos de controle quantitativo os partidos políticos então deverão ter um caráter nacional para a existência de um partido político no Brasil isso significa que ele tem que ter uma representação uma representatividade específica né então ele tem que ter uma representatividade em pelo menos em pelo menos nove estados brasileiros ou seja de um terço dos estados brasileiros como nós temos 27 então ele tem que ter pelo menos representatividade de um terço desses países desses estados ele tem que ter pelo menos um número pequeno mas ele precisa de ter um número específico de deputados federais né e deputados estaduais nós vamos mostrar as regrinhas para vocês as contas mais tarde um pouquinho tá então ele precisa ter um controle quantitativo ele não pode existir somente em um estado ou em uma região ah é um partido que só existe na região sudeste ou é um partido que só existe em determinado estado isso é proibido um segundo uma segunda característica é a é um sistema de controle qualitativo tá que isso e aqui é muito importante é proibido é é proibido a utilização de partidos políticos é de organização paramilitar que significa é repelir então partidos fascistas nazistas ou integralistas né e mesmo os partidos militares tá é partido da polícia partido é é é partido militar apesar de ter um partido aí militar brasileiro mas um partido militar onde este partido só tenha militares ou um partido paramilitar é que que agrupe é grupos como por exemplo aí fascistas nazistas integralistas separatistas tá e etc tá bom o objetivo é resguardar o princípio do regime democrático o princípio do pluripartidarismo e os princípios dos direitos fundamentais que estão expressos no artigo primeiro ao artigo 4 da constituição e de uma maneira mais ampla também um artigo quinto quando se fala dos direitos fundamentais da pessoa humana tá tem que resguardar é sobre os aspectos é sobre o controle dos aspectos um aspecto financeiro tá ou seja um partido político é aqui no Brasil ele vive no fundo é do fundo partidário né é algum tempo atrás também viviam de doações é em todos os aspectos né é bom é aqui no Brasil de acordo com o artigo 17 é no parágrafo artigo 17 1 e 2 é proíbe o recebimento é pelos partidos de recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiro ou de subordinação a esses tá bom então é proibido um partido político ele receber dinheiro de um outro partido tá de um outro de um outro partido em outro país pensem por exemplo um país com uma ditadura é um país que tenha um partido único vamos pensar assim é é um partido X da China ou um partido X da Coreia do Norte que que queira ter influência aqui no Brasil é mudar as leis do Brasil é e vai utilizar então e vai comprar entre aspas um determinado país a partir do momento em que ele começa a financiar campanhas políticas é de um determinado país de um determinado partido isso é proibido isso também vale para empresas empresas estrangeiras né que diretamente do dinheiro pra que do diretamente dinheiro pra diversos partidos políticos né nós vamos discutir isso com vocês na próxima aula ah outro item importante tem o dever de prestar contas de sua administração financeira a justiça eleitoral para evitar o abuso do poder econômico nos processos eleitorais vejam bem é já pensou recebe dinheiro recebe dinheiro por exemplo do fundo eleitoral e não presta conta desse dinheiro em que que foi gasto esse dinheiro né é propaganda política é enfim não presta o dinheiro disso daí seria até absurdo né isso é muito bom tem que deixar transparente é um partido político aí que paga ah não deixa isso pra lá tô brincando próxima aula a gente vai comentar isso também com vocês mas é imprescindível qualquer partido político ele tem que prestar contas da sua administração financeira ok é o quarto ponto funcional tá é tem um aspecto de controle funcional o funcionamento dos partidos políticos devem ser de acordo com a lei já falamos isso com vocês por quê porque assim eles terão direito ao fundo partidário ao acesso gratuito de rádio e tv de rádio e tv tá também não incidem impostos sobre o patrimônio as rendas e o serviço dos partidos políticos o partido político também não paga imposto sobre o patrimônio tá gente sobre a renda oferida e sobre os serviços do partido político tá lá no artigo 150 tá a linha C da constituição inciso sexto ok bom a outra condição específica dos partidos políticos é que eles devem ter personalidade jurídica está até escrita aqui tá tudo isso que eu falei está colocado no parágrafo primeiro veja bem é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais sem obrigatoriedade da vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional estadual distrital ou municipal devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária tá essa é a primeira condição esses são os princípios que regem os partidos políticos no parágrafo 2 diz os partidos políticos após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei deverão registrar os seus estatutos tá no tribunal no tribunal eleitoral militar tá então veja bem um partido político ele tem que ter personalidade jurídica ele não tem um dono ele não tem uma personalidade física de direito privado ele não tem um dono ele não tem um cacique que é dono desse partido ele não tem um patrão essa é a ideia básica né então ele o partido político depois que ele foi criado ele então é é ele foi criado de acordo com a lei civil ele tem que ser registrado então no cartório de registro de títulos e documentos e depois se formaliza esse registro no TSE tá porque tudo isso porque o partido é uma associação de pessoas para fins políticos comuns e tem caráter permanente tá e aí tem um conceito sociológico de instituição que nós vamos discutir isso com vocês tá bom então partidos tá de acordo com o artigo 14 parágrafo terceiro tá é um fenômeno partidário que permeia todas as instituições políticos governamentais tá que é todas as instituições políticos governamentais ou seja a separação de poderes o sistema eleitoral a técnica de representação política e o sistema representativo tá bom os partidos políticos eles são intermediários do povo tá ali tem os representantes do povo beleza e é por isso então que não se admite candidaturas a bolsas só se admite candidaturas de todas as pessoas que sejam registrado por um partido político caiu na nossa prova artigo 14 parágrafo terceiro tá bom partidos políticos exercício do mandato é um instrumento pela qual é um instrumento pela qual o povo governa os partidos políticos deverão desenvolver diversas atividades tais como permitir atividades tais como atividades essas que permitam os cidadãos de participar nas funções públicas que atuem como representantes da vontade popular e da opinião pública que instrumentem a educação política do povo que facilitem a coordenação de órgãos políticos dentro da sociedade no artigo 17 diz então que as características tá devem ser ter o caráter nacional devem ser proibidos de receber recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a eles devem prestar contas à justiça eleitoral e o seu funcionamento e devem estar de acordo com a lei de acordo com o artigo segundo diz é livre a criação fusão incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania popular o regime democrático o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana tá bom bom e é só respondendo aquela hora é como se dá como acontece os requisitos para a criação dos partidos e aqui está no slide de forma muito resumida tá mas é assim ele primeiro adquire uma personalidade jurídica na forma da lei esta aquisição então é feita através do registro estatuto de um partido político no cartório de registro civil das pessoas jurídicas da capital do distrito federal depois disso ele adquirir essa personalidade jurídica ele deve registrar o seu estatuto no tribunal superior eleitoral depois do registro deste tribunal desculpa depois depois no registro né para proceder o registro aliás faça-se o requerimento tá que deve ser subscrito pelos fundadores do partido em número nunca inferior a 101 é um número definido lá na nossa constituição depois a gente discute sobre o porquê deste número com domicílio eleitoral em no mínimo a um terço dos estados brasileiros quer dizer os fundadores do partido político tá eles devem ter um domicílio eleitoral que equivale a um terço ou seja os fundadores devem morar em nove estados diferentes acompanhado os documentos exigidos nos incisos um, dois e três do artigo oitavo da lei que são os documentos básicos de elegibilidade tá e aí o registro do estatuto do partido que tem a caráter nacional deve-se buscar o apoio de eleitores correspondentes a pelo menos meio por cento dos votos dados na última eleição tá geral para a câmara dos deputados não computados em votos brancos ou burros digamos que foi dez milhões de votos para todos os deputados federais meio por cento desse eleitorado daria quanto? Daria cinquenta mil em ajuda nessa conta então ele deveria ter um apoio de não menos do que meio por cento as assinaturas assim então conseguidas né quer dizer os apoios das pessoas que registraram que que apoiam a criação do partido devem estar distribuídas por um terço ou mais dos estados tá com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que tenha votado em cada um deles ah tá aqui um exemplo se na última eleição para a Câmara dos Deputados os votos válidos não computados os brancos e os nulos foram dez milhões meio por cento de tais votos equivalem a cinquenta mil assinaturas estas devem estar distribuídas em pelo menos nove estados e em cada estado o número de assinaturas não pode ser inferior a um décimo por cento do eleitorado ok esse é um slide aí ok gente sobre isso daí não terminou ainda não beleza então gente olha eu vejam a aula nossa é hoje aqui tá capítulo é o capítulo cinco dos partidos políticos tá e na próxima aula da organização político-administrativa e é o artigo dezoito gente é é pouca coisa tudo isso que nós estamos falando aqui com vocês é muito pouca coisa então é importante vocês prestarem atenção e lerem a constituição né pra quem é religioso a constituição é como se fosse uma bíblia tá o religioso cristão ele não pode ficar sem ler a bíblia do mesmo jeito a constituição vejam a prova de vocês teve uma folha estou falando novamente pois muitos chegaram teve uma folha da constituição veja que a gente dá pra destrinchar ela bem né a gente usou aí é seis aulas pra falar sobre o assunto da nacionalidade é das condições dos requisitos dessa nacionalidade pra quem poderia ou não votar dos direitos políticos tá das condições de elegibilidade ineligibilidade também é da suspensão ou da escassação dos direitos políticos beleza agora nós estamos falando do partido político tá na próxima aula nós estaremos falando com vocês da organização política então gente vocês muitos tá precisam que tiraram nota ruim precisam aprenderem precisem acostumarem com leitura leitura essencial para estudantes de direito portanto leem melhor jeito no caso do estudo pra vocês que querem passar no concurso público é começar pela constituição leiam os artigos da constituição que tratam dos princípios básicos e elementares das outras leis que regem o ordenamento jurídico nosso então leiam leiam estudem vá por isso daí muitas vezes a gente fica preocupado e não prestamos atenção na nossa constituição as outras leis lei das eleições leis dos partidos políticos lei Maria da Penha CDC código direito ao consumidor e aí vai assim por diante é baseado tudo em cima de artigos da constituição tá então comecem a fazer essa leitura comecem a fazer essa leitura né às vezes você precisa ter a base uma casa a gente constrói pela começa a construção dela pela base a gente não começa pelo telhado nesse trabalho infelizmente eu notei que algumas pessoas fizeram um trabalho pelo telhado ou copiaram a lei lá pra cima e foi complicado né mas tudo bem todos nós estamos aqui inclusive este professor aqui pra todos nós juntos aprendermos né e então minha sugestão pra vocês é isso tá bom bom eu tive a informação aqui agora que a nossa nota lá está marcando está marcando está marcando está marcando está marcando está marcando por porcentagem então a nota de vocês lá ainda não é assim tá então vocês saberão pela porcentagem vocês saberão quantas questões vocês acertaram foram 14 questões valendo 5 décimos cada um não teve uma questão valendo mais do que a outra não avalia tudo isso e aí vocês façam a conta lá pra vocês terem uma noção é isso é porque é tem a porcentagem tem a nota aí façam a conta e você tem a nota tem algumas 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 provas que saem uma porcentagem e a nota quando a Daniela falou aqui tá bom a nota de vocês não tem a nota do trabalho tá não tem a nota do trabalho ok então eu estou corrigindo a nota do trabalho não sei se vai dar pra me lançar toda manhã corrigir esse trabalho tudo até amanhã mas no máximo eu quero ver se até quinta-feira eu faço isso e aí eu já vou lançando já vou lançando corrigindo os trabalhos e lançando a nota ah alguns ainda me escreveram é gente olha é imprescindível que aqueles que fizeram trabalho em grupo que façam e que enviaram o trabalho tem que me enviar individualmente tudo bem que vocês fizeram trabalho em grupo mas tem que enviar individualmente tem gente que me enviou por grupo e hoje mesmo já consertaram e tudo mas se tiver algum desavisado tem oportunidade pra todos até meio até meia-noite tá bom façam isso até lá e se tiver alguma incoerência algum problema com respeito a prova especificamente pode me chamar e a gente vai conversando beleza deixa eu fazer a chamada aqui rapidamente com vocês aqui tá Alaph tá escrevendo um ok aí vai falando porque tá registrado Alaph você saiu tava vendo o jogo ah muito bem meu time perdeu Aline França Altemar Bruna Calafange Bruna Valeriano Bruno Castro Camila Cristiane Daniela Rocha Danilo Débora Costa Júlia Emirene Francisco Geovana Gilvana Leal Gilvana Ramos Guilherme Bueno Gustavo Dias Ítalo Prado Jefferson Araújo Jéssica Sinfônio Jonathan certo Juliana Júnior Alves Catiana Larissa Luane Marco Antônio Maurício Ixi Maurício é brabo hein olha o seu perfil com essa hormona hein Paulo Maurício né Maiara Maicon Ítalo Micaele Maicon Ítalo Micaele Nascimento Viegas que eu preciso saber quem é o nome e quem que é é Nascimento mesmo Patrícia Estival Renata ah Elvis tá tudo bem se não Renata Borges Renato Carvalho Rodrigo Cândido Santiago Mendes Silvia Estela Fagundes Stephanie Tainá Tainara Tauane Wesley Wesley Igor Tuane Tuane desculpa tá é o que Tuane pode falar seu nome significa o que é significa estrela do sol é nome indígena ah que joia beleza Ingrid tem duas a Ingrid entrou dois celular Ingrid Oi Sim Wesley Ótimo tá presente eu escrevi lá tá eu vi eu vi ótimo eu vi entrei em dois chique hein Ingrid que ótimo tá bom gente então é isso tá vamos ficando por aqui hoje vou parar a gravação não eu chamei Giovana eu marquei tá ah sim professor obrigado tá bom Maurício pode chamar de Maurício mesmo beleza a Stephanie também eu vi tá Stephanie até que você chegou tá bom então beleza gente falou Francisco um abraço pra todos tô parando aqui a gravação amanhã tá a correção da prova ou mais tarde e o e a aula gravada ok boa noite então e a aula gravada